Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, amado, outra vez com todos vocês, para interceder a Deus a favor das famílias. É a oração do livramento, a oração que move as mãos de Deus. Quero convidar você a pegar a tua Bíblia, Ato dos Apóstolos, capítulo 2, e aqui no verso 1. Ao cumprir-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impentecuoso que encheu toda a casa. Aonde estavam assentados. Querido irmão, para vossa meditação, a palavra de Deus, Ato dos Apóstolos. Aqui falamos da igreja, quando os discípulos do Senhor estavam reunidos ali em Jerusalém. Aguardando o que? A promessa. Quando a pessoa se reúne e espera no Senhor, as promessas venham a se cumprir sobre a vida dele, sobre a vida dela. O que eu quero dizer neste momento? O segredo da vitória está no perseverar. Espereis com paciência no Senhor, porque quando esperamos no Senhor, nós alcançamos as promessas dele. Os discípulos do Senhor estavam no mesmo lugar, esperando a promessa, porque Jesus já havia prometido a eles, dizendo, Não ausentai-vos de Jerusalém, até que lá do alto fosse revestido de todo poder e glória. Eles estavam esperando que esta promessa se cumprisse na vida dele, promessa do revestimento, promessa de poder, promessa de muitas glórias, muita unção, muita virtude sobre a vida daqueles homens. Meus queridos irmãos, estamos aqui prontos para orar a Deus, para agradecer ao Senhor por mais uma vitória, porque o Senhor, nosso Deus, tem nos abençoado. Então, podemos dizer, queremos orar ao Senhor, apresentar as famílias nas mãos de Deus. Você está enferma, minha irmã. Jesus Cristo, ele é médico. Você está aí tão desanimado. Jesus Cristo tem poder te levantar e te dar vitória, curar todas as enfermidades, repreender todo o mal sobre a tua vida, porque ele é poderoso para o abençoar. Então, pelo poder da palavra, que nós façamos leitura neste momento, Eu digo a você, espere com paciência no Senhor, crê que Ele existe, crê que Ele é galardoador daquele que busca a presença dEle. Vamos orar ao Senhor, quero que você se aproxima, ouça esta oração, crendo que a mão do Senhor, através da oração, vai tocar no teu problema, vai tocar na tua vida, E você alcançará no Senhor, amantíssimo Deus e eterno Pai, quero te dar graça, Senhor. Por esta oportunidade de estar te suplicando, é a oração que move as tuas mãos, é a oração que move as mãos do Senhor. Meu Deus, olhai para nós com olhai de misericórdia, olhai para esta irmã, Senhor, que está aí, neste momento, orando comigo, pedindo ao Senhor que venha abençoar, que venha interceder e venha dar o livramento. Eu peço a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça, ó Deus, por esta oportunidade de estar clamando. Meu Deus, o Senhor é conhecedor de todos os problemas, o Senhor conhece, ó Pai, esta vida, o Senhor sabe aonde é o problema, o Senhor sabe o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Podemos até dizer, o Senhor sabe onde é a dor, mas eu peço ao Senhor, que em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, repreende estas dores, Pai. Repreende, Senhor, estes arrupios no corpo, porque tem pessoas, quando estamos orando, quando estamos apresentando a vida dele, a vida dela nas tuas mãos, ela começa a passar mal, ela começa a ter tontura, ela começa a tremer, mas em nome do Senhor, eu peço ao Senhor agora, Pai, vai repreendendo, Jesus. Vai desfazendo esta obra de bruxaria, esta obra de macumba, feitiçaria, macumba da cachoeira, macumba feita nas matas virgens, O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreende, toda a enfermidade, toda a obra das trevas, demônio da destruição. O meu Jesus, neste momento, pelo poder da palavra, está te repreendendo, está te jogando por terra. Meu Deus, tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia, não rejeitai, ó Pai, a minha oração. O meu pedido, ó Deus, estou te clamando, Pai, estou na tua presença, invocando o teu santo nome, Pai querido, ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, vai repreendendo, ó Pai, vai abençoando esta vida, vai dando paz a esta pessoa, Senhor, que está neste momento, ouvindo esta oração, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer em te servir, mas em nome de Jesus, o teu Filho amado, peça ao Senhor, ó Deus, que o abençoa, abra as portas para esta pessoa, desempregado. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, até em desespero, até em loucura, pensa até na morte, pensa até em tirar a própria vida, e tantos problemas, mas eu peço a ti agora, ó Deus, vai o abençoando, Jesus, vai desfazendo tudo mal, vai queimando, Jesus, vai queimando, Senhor, grande Deus, e até no Pai, o abençoa, abençoa, Senhor, ó Espírito Santo, Espírito de Deus, entra nesta casa, entra nesta vida, entra, Pai, e vai repreendendo tudo mal, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é no teu nome, Senhor, vai movendo de íntima compaixão, liberto, cansado, oprimido, Senhor, quantas pessoas, ó Pai, oprimidas, Senhor, ó meu Deus, tenha misericórdia, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, o Espírito Santo, é na unção, é pelo poder da tua palavra, repreende, ó Pai, todo mal, é que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, Senhor, crendo na tua resposta, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, você que orou comigo esta oração, tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, em nome de Jesus Cristo, porque o milagre, já aconteceu, sobre a tua vida, o Senhor Jesus, já ouviu a oração, e o milagre, já está acontecendo, o milagre das mãos do Senhor, já está sendo manifestado, na tua vida, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoa, fica na paz do Senhor, tome posse da tua vitória, em nome de Jesus.